Eu sou Frei Ederson Queiroz, sou frade de Capuchinho, de Minas Gerais. Eu estou aqui por uma opção de vida. Quando eu me ordenei, eu assumi como projeto de vida de padre, anunciar Cristo aos crucificados. E sempre tive na minha vida a presença dos pobres, das mulheres, dos indígenas, dos pequenos agricultores. E eu conheci a vida de toda essa gente antes do governo Lula e Dilma e conheci depois. E infelizmente estou agora conhecendo uma nova versão que nos é passada diante dessa realidade sócio-política e econômica que estamos vivendo. Estou aqui por uma causa, que é a causa dos pobres, que é a causa das minorias, que é a causa dos LGBTs, que é a causa das mulheres, que é a causa de todos aqueles que sonham com o Brasil livre e que lutam por um Brasil livre. Eu vim aqui com o coração cheio de indignação com tudo isso que está acontecendo no Brasil. A venda da Eletrobras, a venda do pré-sal, a venda de nossas reservas. Eu sou de Minas Gerais, estou vendo o abuso das mineradoras em Minas Gerais, como está acontecendo no meio ambiente, na vida da sociedade em Minas Gerais. Eu venho aqui trazendo a indignação da população de rua, como tem crescido, voltou a crescer a população de rua. Eu venho aqui por um Brasil justo, solidário, fraterno, amigo, e vim trazer a minha causa, e vim trazer a minha oração, e vim trazer a minha solidariedade, porque eu faço parte desse grande grupo que sonha com um Brasil diferente.